Continuando a série sobre as boas práticas em OAP e PHP, nós vamos construir a classe UPDATE, vamos colocar aqui UCLASS, UPDATE, OK, foi colocado aqui, e ai vamos seguir o diagrama, o que que mostra o diagrama pra gente, ele tem 2 propriedades pra gente, os PAIRs, são o que, os PAIRs, onde vai entrar 7, e o INDEXPER, que seria o índice a ser atualizado, tá, é, vamos construir a classe, certo, vamos lá, UPDATE será um array, UPDATE INDEXPER, será também um array, OK, vou começar pelo construtor, vou colocar aqui no propriedade SQL que ele arda formato, que eu quero, aqui entra na tabela, entra os PAIRs, entra o INDEXPER, vamos fazer aqui, GET37, OK, não, ele precisa estender a classe abstrata, nossa classe abstrata, OK, vamos lá, Prontinho, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é compatibilidade com o PHP 7, eu não quero isso, vamos lá, é, set data, set, para o INDEXPER, esse é o parâmetro que entra aqui, o que vai acontecer, o que que eu vou usar, nesse, update, eu vou usar, um array, de 2, de 2 chaves, tá, ele vai ter o chave data, sendo os dados que eu quero atualizar, ele terá a chave INDEXPER, que é o índice, o identificador do registro que eu vou atualizar, então o que acontece, eu vou aqui INDEXPER, eu vou usar somente a chave INDEX, tá, e o data, eu vou usar o PER mesmo, porque, mas para frente eu vou explicar o porque disso, tá, hum, vamos fazer aqui a, ah, caraca, vamos fazer os DOC BLOCKS, se postou, eu não preciso de DOC BLOCKS, né, a classe update, ela tem esse, set data aqui, e não tem set data, então vamos fazer o seguinte, 連ere da chave, olha para os DOC BLOCKS, e aí o que a gente está dando, eu vou usar o SIM BLOCKS, um BLOCKS, aí e aí Esse aqui é protegido, esse aqui não precisa de documentação Esse método aqui a gente não vai usar, vou mostrar o porquê também E tem um detalhe Essa classe ela tem um método a mais, o createPacks Ele é protegido Então vamos fazer isso ProtectedPotionCreatePacks QuorumValue, só que aqui eu troquei a ordem, não tá certo Não, eu troquei a ordem Na hora de gerar o diagrama eu troquei a ordem Então vamos lá para o processo O que a gente tem aqui A gente tem A gente tem A gente vai usar um array, o Alc Tá, o que que acontece Um dos princípios do objeto Kalisthenics diz que um apenas um nível por indentação Até agora Nós só tivemos um nível por indentação Certo A gente não usou Não teve mais Não teve mais Se a gente usasse for it por exemplo A gente teria um, teria dois Mas Acontece que para trabalhar com arrays Existem funções que substituem For it, for, while Substituem É a questão de É a questão de Ler o manual Procurar Melhorar o código Tem gente que tem preguiça de ler o manual Não tenha preguiça O manual está ali para te ajudar Para te facilitar Então O que que está acontecendo aqui O que que está acontecendo aqui Vamos consultar aqui O manual O que que é essa função Aplica uma função Fornecida pelo usuário Para cada membro do array Ou seja Vamos dar uma olhada aqui no exemplo Eu tenho esse array aqui Certo Então array walk Vai percorrer esse array E vai aplicar essa função Existe uma outra chamada Array map Faz a mesma coisa A diferença está Eu jogo o elemento inteiro Na função Array walk Ele separa Separa Um Item e chave Valor e chave Valor Olha o exemplo aqui O primeiro Primeira Função aqui Ele jogou essa função Test print Test print É essa aqui Chave Chave Valor Ele imprimiu isso aqui Chave Valor É justamente isso aqui Chave Valor Tá Só que a gente está usando aqui A mesma propriedade Mesma variável Para quem não sabe Essas propriedades Isso é OO básico As propriedades da classe Elas estão ali Porque elas são de escopo global Mas elas também são variáveis Elas existem no escopo da classe E ai se ela vai estar permitida A ser usada por fora Ou por dentro Ou somente dentro da classe É visibilidade E ai Ai você fala assim Mas não vai sobre escrever Essa é a ideia Olha aqui Tá vendo aqui Eu tenho uma referência Então eu só posso usar ela mesma Tá E ai ela vai sobre escrever Os valores que entrarem Vai sobre escrever É Só para ficar mais claro Se eu usasse o remap O remap seria isso aqui ó Tá Se eu usasse a remap Mas a rei walk faz isso aqui ó Tá E ai eu evito Um nível de identação Mais um nível de identação né No caso eu só vou usar dois E ai a gente volta Aquele mesmo processo das outras classes Diz get table Get pair Eu falei que a gente não ia usar Mas a gente vai usar sim No caso No caso O pair Ele já tem o set Eu não vou usar só o get Tá Aqui tira Eu quero o código todo Esse aqui sai Entra esse aqui Só que esse aqui eu quero protegido Porque eu não vou Demitir o uso dele pro lado de fora Ele vai me fazer esse favor aqui ó Ele vai me fazer esse favor aqui ó Tá Vai me fazer esse favor Get pass Get pass Olha o get Get pass Olha o get Esse aqui vai ser o seguinte ó Para quem não sabe Você coloca aspas duplas E chaves Significa que Eu estou fazendo uma concatenação O que isso quer dizer Em vez de usar pontinho Para ficar concatenando Eu estou usando Essas aspas simples Desculpa As aspas duplas Com chaves Isso quer dizer Isso me dá Ganho de performance Tá Entre uma forma de concatenar E a outra Esta maneira aqui Me dá um ganho de performance Vamos fazer os testes PHP unit Unit Test Elixirme Não usar Testes Vamos lá Eu vou copiar algumas partes Do outro teste Só para ganhar tempo Vou usar esse aqui também Só que aqui eu vou usar o update Vou usar só um conjunto desse aqui Vamos jogar agora fornecer os dados Esse aqui vai ser a tabela Esse aqui vai ser o nosso conjunto de dados O que nós temos aqui Data E index Conforme a gente falou mais cedo Aqui vai ser o array Isso aqui vai ser o array Vai ser o array Vai ser o array Vai ser o array Também Aqui vai ser o array Vai ser o array Diferente Aqui é o array associativo Onde eu associo o nome A um valor E aqui vai ser numérico A gente usou lá numérico Por que numérico Porque essa aqui como não tem um valor PHP vai dar uma posição para ela Vai dar uma chave automática para ela Essa chave é numérico Então aqui vai ser zero Aqui vai ser um A chave tá É um valor Agora a gente vai usar esse aqui Cadê Estamos esperado A tabela E index Isso aqui some Certo Aqui eu vou chamar por data Os dados que entram Vamos executar Compreended Compreended Já sei Ele está retornando aqui Eu tinha que usar essa aqui Eu tinha que usar outra Está rodando o mesmo array Está gerando loop infinito Faz o seguinte Chamar dada provider Também um array Vamos usar isso aqui Data provider Aqui data provider Vamos rodar o teste novamente Passou Show de bola Agora olha só Está vendo aqui a parte de teste Botão direito Rodar teste Ele vai rodar todas as pastas Estou vendo Quatro testes Quatro exceções Mas aí você fala Quatro testes Sim Isso aqui forneceu um conjunto de dados Cadê? Isso aqui forneceu Um conjunto de dados Na verdade ele é assim É um valor que entra aqui São os dados Esse aqui é o esperado Que é esse aqui Agora o delete Ele tem dois Tem esse aqui Tem esse aqui Ele tem que ter o esperado Esperado Tabela O índice E o valor O esperado Tabela O índice E o valor Então para cada conjunto de dados desse Ele faz um teste Isso é útil Isso é útil porque O próprio exemplo do manual Vamos lá O manual Provedor de dados O próprio manual Mostra aqui Quer ver? Aqui olha Usando um provedor de dados Que retorna um objeto Iterator O que isso quer dizer? Olha Ele está usando aqui Um arquivo de dados Você pode simplesmente Trazer os dados Do banco de dados Ou exportar O banco de dados Para um CSV E no caso Ter uma classe Que vai retornar O conjunto de dados Para você Isso é muito útil No dia a dia Só que é o seguinte Esse negócio De levar Array para cá Levar Array para lá Trabalhar com Com Cadê? Não Com Array associativo De um lado Com Array numérico De outro Não é legal E a gente está usando Orientação Objetos Tá? No próximo vídeo A gente vai Eu vou mostrar Como a gente vai Refatorar Esse Esse negócio De Array para lá E Array para cá Por quê? O objetivo De cada classe Dessa aqui Delete Insert Update É gerar Suas SQL Tá? E Não Não é A atribuição dela Manipular os dados É manipular os arrays Para formar O objetivo dela É formar As SQL Nada mais Então a gente Aqui está ferindo O princípio Do solid Estivo Responsability Que a cada classe Tem somente Uma responsabilidade Aqui tem duas Qual? Gerar o SQL E formatar Os dados Para gerar o SQL Ela tem que receber Esses dados E não manipular Eles Para ter a forma Que ela precisa Tá? A gente vai estudar Uma outra maneira No próximo vídeo De como melhorar isso Tá certo? E Espero vocês lá Tchau 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 O que é isso?